Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Adalto Lopes, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. A vídeo-aula de hoje é uma aula super rápida, é uma dúvida que muita gente, principalmente quem tá começando agora, sempre me pergunta, tá? Você tá vendo aqui esse cabedalzinho de pérolas, tem vídeo-aula dele aqui no meu canal já, eu não vou ensinar ele aqui, gente, eu vou deixar o link pra vocês verem. Tem aqui já feito ele em uma vídeo-aula. O que eu vou ensinar pra vocês hoje, gente, é fazer o restante da trama aqui, ó, com a viradinha. Vou fazer os dois pares, porque tem muita gente com dúvida, sempre me pergunta, Adalto, eu fico me perdida na viradinha do chinelo, não sei como que eu faço, poderia me explicar. Aqui, gente, tem aula eu ensinando, tá bom? Também, mas muita gente não assiste, infelizmente. Às vezes, em uma aula, você pensa que não tem, mas naquela aula, na trama, eu ensino a fazer, mas a maioria do pessoal só assiste o vídeo pela metade, às vezes pula a parte. Então, eu vim aqui trazer exclusivamente esse vídeo aqui, ensinando os dois, pra vocês aprenderem, tá? Então, se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho pra você receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Deixa aqui um like no vídeo, pessoal, que isso ajuda muito no crescimento do canal, ajuda o YouTube a recomendar os vídeos para muito mais pessoas. Na descrição desse vídeo, eu vou estar deixando o link de contato do meu fornecedor de materiais, onde vocês podem estar aí adquirindo todos os materiais que você precisar para customizações de chinelo. E vamos lá para o nosso passo a passo. Pra fazer essa trama, essa trama simples que eu vou fazer, que é a famosa cabeça de Mickey, eu utilizo o fio de nalho 040, tá, gente? Eu não utilizo o nalho mais fino. Eu vou tirar aqui, eu tirei aqui mais ou menos um metro de fio, certo? Pra mim fazer, que dá o suficiente, ó. Tirei aqui. Vou pegar um cabedal, qualquer um deles e qualquer um desses lados, tá? Você vai pegar, vai passar a pontinha aqui, ó. Ou, gente, isso aqui serve pra outra trama também. Tô fazendo essa, porque já aproveitei, tá bom? Que isso aqui é até pra uma cliente. E é o seguinte. Qualquer trama, flor, laço, você pode fazer do mesmo jeito. Então, vamos lá, gente. Esse aqui eu vou fazer pro pé direito. Esse aqui, tá vendo? Esse aqui pro esquerdo, tá? Então, primeiro eu vou fazer isso pro pé direito. Aqui minha mão direita, certo? Aqui minha mão esquerda. Tá vendo? Tem dois fios. Vou segurar o fio aqui, ó. O fio da direita. Esse aqui e esse o fio da esquerda. Vou segurar certinho. Essa parte aqui, tá vendo? O bordado, essa flor, vai ficar no pé direito, tá bom? Então, é o seguinte. Que fica pro lado de fora. Eu vou utilizar a pérola tamanho 8, tá bom? E o que eu vou fazer? No fio direito, no fio direito, que é o fio que a trama vai ficar no chinelo. Eu vou colocar aqui, ó. Uma pérola. Tá vendo? No fio esquerdo, vou tentar explicar bem com o passado. Vou colocar também uma pérola. Ou seja, coloquei uma pérola em cada fio. Fio, sem segredo algum. Tá bom? Vou pegar aqui mais uma pérola. Pode passar em qualquer uma das pontas. Passa aqui, ó. O fio dentro dela. Vem agora com essa outra ponta do fio e passa cruzando pelo lado contrário aqui, ó. Olha só. Ficou dessa forma. Você une, segura as duas pontas e você puxa aqui, ó. Desse jeito. Tá vendo? Continuando. O fio direito. Agora, eu vou segurar o fio do lado direito. Certo? Nesse fio do lado direito, gente, preste atenção. Eu vou colocar duas pérolas de uma só vez, ó. Duas pérolas. Tá vendo? Ou seja, a voltinha eu vou fazer pro lado esquerdo. Ela vai vir pro lado esquerdo. Porque o bordado em si aqui, o bordado principal, vai ficar do lado direito. Então, aqui, ó. No fio direito, eu coloquei duas pérolas. Então, agora, olha, simples. Você pega agora as duas pontas e segura. Segura as duas pontas. Você vai pegar mais uma pérola. Pode ser no fio esquerdo. Coloca ela aqui. E você vem com o fio direito e vai cruzar aqui, ó. Dentro da pérola. Prontinho. Agora, segura as duas pontas e você vai ver, ó. Quando você puxar aqui, ó. A voltinha já vai tá feita, gente, ó. Olha aí, ó. Tá vendo só? Sai um fio pra cá, outro pra cá, ó. E aqui, pessoal, eu vou continuar fazendo a trama. Você vai vir, ó. Segura nas duas pontinhas aqui, novamente, ó. Ó, geralmente, uma ponta já vai ficar maior do que a outra. Mas você pode fazer o seguinte. Segura ela certinha e você puxa aqui, ó. Ó, puxa e ajeita que ela consegue ficar certinha. Olha aí. Ou você pode cortar. Se a parte que estiver passando, você pode cortar e deixar retinha pra facilitar. Olha aí, ó. Agora, gente, aqui não tem mais segredo. Pega uma pérola e coloca em cada fio desse. Em qualquer um dos fios. Não importa. Colocou. Pronto. Você vem agora com a terceira pérola. Deixa eu ajeitar aqui que tá querendo sair. Pera aí. Ok. Você vem agora, ó. Com a terceira pérola. Mais uma pérola. Pegou. Passa em qualquer um dos fios aqui, ó. Em um desses fios. E faz o cruzamento aqui, ó. Ó. Volta dentro aqui dessa mesma pérola. E você segura aqui, ó. Bonitinho. Mais duas pontas e puxa. Ah, é dificultoso não, gente. É porque eu tô ensinando devagarzinho. Mas já eu vou ensinar uma outra prática pra vocês. Fica aí no vídeo. Aperta. Pode apertar, gente. Olha aí pra você ver. Já tá feito. A viradinha, ó. Deixa eu pegar o meu chinelo aqui, ó. Esse é o meu chinelo do pé direito. Que eu vou colocar. E olha aí, ó. Pra vocês verem. Tá vendo? E aqui, gente. É continuar até... Tá bom? Não tem mais segredo. Você vai colocando uma pérola dessa em cada fio. Ok, ó. Olha aí. E agora você vai cruzar, ó. Pega a outra. E pronto. Olha aí. E ok. Já tá feito. Agora, pessoal. Eu vou ensinar pra vocês. É o outro pé. Bom, esse aqui é do direito. Vou ensinar pro esquerdo. No final, depois que eu ensinar a voltinha. Eu vou ensinar vocês a fazer o acabamento. Então, aqui. Você vai colocando pérolas. Até o tamanho que você for precisar. Você coloca aqui, ó. E você mede, tá, gente? Você vai fazer a trama. Sempre deixa aqui, ó. Uns dois dedos sobrando, ó. Tá vendo, ó. A partir da borracha. Então, a trama vem mais ou menos aqui. Pra quando a cliente calçar a pérola, gente. Não ficar encostadinha aqui. E ficar, ó. É, encostando na borracha. Que ela vai arrancar facilmente. Ou até mesmo encosta no chão. Tá bom? Então, você vai crescer ela. E não deixa topar aqui. Deixa sempre dois dedos aqui. Antes de chegar na borracha. Certo? Então, vamos lá. O outro pé. Peguei aqui o meu cabedal. Tirei o mesmo. Quantidade de fio. Vou passar aqui, abaixo dessa última pérola. Vou segurar. Agora, é o seguinte. Eu tenho o meu fio do lado esquerdo. Tá vendo? Esse aqui, que sai pra cá. O fio do lado direito. O que é que a gente vai fazer? A volta pra cá. Então, é o seguinte. Vou fazer, ó. Colocar, primeiramente, uma pérola aqui. Em cada fio desse. Agora, eu vou fazer o cruzamento aqui, ó. Pronto. Vou segurar aqui os dois fios. Vou puxar. Ok. O meu fio do lado esquerdo, que é esse daqui. Esse fio do lado esquerdo. Eu vou colocar duas pérolas. Viu só? Vou colocar duas pérolas. Uma. Duas. E uma só vez. Olha aí, ó. Desse jeito aqui. Agora, eu vou segurar os dois fios. Juntinho. Pra vocês verem bem detalhado. Ok. Vou pegar uma pérola. Coloco em qualquer um desses fios, gente. Qualquer um dá certo. Passa aqui, ó. Vem com o outro fio. E você vai pelo lado contrário da pérola. Pronto. Agora, é só você puxar aqui. Olha aí, ó. A voltinha já ficou pronta. Já veio pra cá, tá vendo? Olha aí, ó. E aqui, agora, é continuar da mesma forma. Você vai segurar nas duas pontinhas. E vai colocar uma pérola em cada um deles, ó. Cada uma pontinha dessa, você coloca uma pérola. Agora, você vem com a terceira e vai cruzar aqui, ó. Vem. Ok. E volta com o outro fio pelo outro lado. E você dá continuidade à trama agora. Tá bom, gente? Ó, uma dica aqui pra vocês. Ó, aperta bem. Não precisa você puxar ela aqui, ó. Vocês vão entender. Você pode colocar bastante, ó. Por exemplo, ó. Antes de você puxar pra apertar o fio. Colocando, ó. E pra andar mais rápido, tá? Pra agilizar. É... Ter uma rapidez no seu trabalho. Você pode ir fazendo aqui de boa, ó. Colocando bastante pérola. Sem apertar, ó. Só colocando. Basta você colocar certinho, ó. Um em cada fio. E com a terceira, você vem... Fazer o cruzamento aí, ó. Pode colocar bastante, ó. E depois você aperta. Puxa os dois fios. Assim, você... É... Tem uma agilidade a mais no seu trabalho. Você faz mais rápido. Porque não precisa toda hora. Colocou uma, você puxa. Ó, já fiz bastante aqui. Tá vendo, ó. Ajeita aqui. É só você puxar, ó. Tá vendo? Aqui puxa os dois fios. Aperta bem. Pra ela ficar bem firme. Olha aí. Então, agora eu vou fazer a quantidade do tamanho que eu quero. E vou ensinar vocês a fazer o acabamento. Agora é o seguinte, gente. Eu fiz aqui, ó. Falta... Eu já medi. Certo? No meu chinelo. Tá ok. Eu medi e falta ainda uma carreirinha aqui, ó. Ó. Tá vendo? Coloquei aqui, ó. Certinho, ó. Aqui, ó. Bem certinho. E vou fazer mais uma carreira que vai vir mais ou menos até aqui, ó. Então, nessa última carreirinha, o que eu vou fazer? Você vai segurar aqui, ó. Certo? Pega os dois fios. E em qualquer um desses dois fios, gente, você coloca duas pérolas de uma vez, ó. Tá vendo? Vem agora no outro fio e põe apenas uma pérola. Olha aí. Fez isso. O que que você agora? Traga aqui. Ó. Duas em um lado, uma pérola em outro. Você vai agora dar um nó. Só unir essas duas pontas aqui, ó. E vai dar um nozinho, ó. Vou dar um nó. Vou dar mais outro nó. Não vou apertar muito esse nó agora. Ó. Aperta só um pouco. Pega qualquer uma dessas pontas e você vai aqui, ó. Passar o fio nessa pérola da lateral, ó. Passou, você puxa esse nó aqui pra dentro. Agora, segura os dois fios e aperta. Caso o nó não esteja totalmente dentro da pérola, você, nesse fio que ficou pra trás, você puxa ele assim. E agora, eu puxo o outro e aperta. Pronto. Vou pegar esse fio da frente, passo aqui nessa pérola do meio e saio nessa segunda pérola aqui da lateral. Vou pegar esse próximo fio, passo aqui nessa pérola. Ó, vou passando até eu encontrar o outro fio, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Ó, passei na terceira pérola. Aqui eu vou só unir, ó. Vou dar mais um nó. Dois nozinhos, eu vou dar aqui primeiro, ó. Esse aqui não precisa apertar muito agora. Pega um fio, qualquer um, volta dentro da mesma pérola e puxa o nó aqui pra dentro. Agora, segura nos dois fios e aperta bem esse nó. Pronto. Vou pegar essa ponta, passo aqui por baixo, ó. Entre meio as pérolas. Entro aqui na laçadinha, puxo o nó pra dentro dela. Vou na outra ponta, faço a mesma coisa, ó. Então, ficou bem firme, gente. Agora, segura nas duas pontas e aperta assim bem. Puxa pra lá, puxa pra cá. E, ok, gente. Isso aqui não vai soltar, tá bom? Você pode vir aqui, ó. Puxa ela um pouco. Afasta, ó. Dobra o bordado. Corta, deixa uma pontinha. E você queima com esquerda essa pontinha, tá, gente? Vagazinho, ó. E sela. A outra ponta aqui, você vai fazer a mesma coisa. Olha aí, pessoal. Trama pronta. Olha só. Esse outro lado aqui, você vai fazer a mesma coisa. Vai tirar um pedacinho e fazer, ó. O meu aqui, como é um chinelo pequeno, eu só fiz duas carreirinhas, tá vendo? Porque é um chinelo tamanho 33 por 34. Então, você vai fazer conforme a numeração do seu chinelo. E olha como ficou lindo, gente. Pra costurar essa trama aqui, gente, é super fácil. Tá bom? Então, aqui na descrição do vídeo, você pode estar vendo aí, é, tem assim, como costurar a trama de pé ou a cabeça de Mickey. Aqui no meu canal, eu ensino a fazer costura invisível de várias tramas, inclusive dessa cabecinha de Mickey. Não é difícil. Eu vou até dar a dica pra você aqui, ó. Pra você não ficar perdido. Você vai posicionar a sua trama. Deixa eu virar pra cá, assim, pra esse lado. Você vai tirar um fio, gente. Toda vez que for costurar uma trama, não importa qual trama que seja, você sempre vai começar a costurar daqui, desse meio. Daqui, você vai pra um lado e pra outro. Nunca costura vindo lá do final da correr, porque não vai dar certo. Você vai tirar um fio, vai dar um nó e você vai primeiro costurar essas duas pérolas. Tá vendo onde eu tô pegado aqui, ó, apontando. Costurou essas duas. Você, com o mesmo fio, você vem e costura, ó, nessa pérola 10 aqui, lisa. Costura nessa craquelada. Você vai costurar, tá vendo, nessa número 4 que tá aqui, ó, logo abaixo, ó. Fica bem no meio, onde eu tô apontando. Nessa outra número 4. Nessa craquelada. Nessa 10. E nessas número 8. Finalizou aqui? Ok. Finaliza a costura. Perfeito. Tira outro fio, você vai começar a costurar da pérola aqui, ó. Dessa que ainda não foi costurada. Já costurou essas duas. Então, falta essa pra cá. Você vem costurando em todas essas pérolas que passam aqui no meio, gente. Ó, certinho. Não tem erro. Finalizou? Ok. Tá perfeito. Gente, espero que tenham gostado da videoaula. Compartilha, tá bom? Compartilha o vídeo pra tá ajudando aí o canal a crescer e a chegar a muito mais pessoas. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.